Oi amiguinhos, hoje é o meu primeiro desfile Eu tô chegando na Ponta Lagoa, vai ser lá na Ponta Lagoa e eu vou usar um vestido lindo, gente Acredita? É da pequenino, gente Eu já tô chegando lá na Ponta Lagoa, gente E eu vou mostrar a caixinha pra vocês, tá? E é um desfile, mas é o meu primeiro desfile, amiguinhos Cês acreditam? Cês acreditam nisso, gente Eu tô muito feliz, amiguinhos Gente, é o meu primeiro desfile hoje É muito legal o desfile, gente, amiguinhos Vou mostrar tudo pra vocês, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês, né, amiguinhos? Então, beijou, eu mostro lá pra vocês, tá? Amiguinhos, eu já tô aqui no canal e eu tô esperando aqui, eu desfilar E aí, tá ansiosa? Tô muito ansiosa, muito, muito, muito Vamos mostrar pros amiguinhos o seu primeiro look? O cabelo vai nas braços Mas já tem as tinhas, tem as luzinhas E uma fada E uma fada E uma fada Deixa eu ver essa bota E uma fada 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 E uma fada